Alô criaturas e criaturas, eu sou o Zé Douradinho trazendo mais um vídeo para você, que é isso Zé Douradinho, é sabão, vai que sabão esquisito, é sabão cremoso, é arra, mesmo, mesmo, como é que você fez esse treino, vou te mostrar no vídeo, e o sabão vai limpar essa coisa gordurosa, e isso aí ó, a tampa de uma chuarrasqueira dessas, é, cromada né, que era gás, hoje ela é carvão, e ela que tá queimada, e show de japadedel, vou te mostrar aí como é que você limpa com essa escuma que nós fazemos, esse sabão cremoso, ela é toda espuma, viu, é um creme mesmo, bem interessante, você vai saber como é que nós fizemos aí, bom, você tá vendo aí que nós começamos a passar lá, mesmo depois de passar na manteiga, a bucha ainda ficou bem breiada de sabão né, e tá limpando que é uma coisa medonha, olha lá, o mesmo vai arrancar tudo, até o cromado do trem vai arrancar né, olha que coisa, mas ficou bom, absurdo, ficou, olha aí como é que ficou limpo, ó, vai, ah não, Zé Douradinho, mas vou te contar pra você, ué, mas que essa parte verde da bucha não gasta nem sabão, criatura, olha aí o sabão que nós fizemos, é isso aí, você tá lembrado do sabão? Tá no canal aí ó, tá aqui, tá no card aí em Riba, pra procurar aí, tá no, se assistiu esses dias, tá aí em Riba no card, vai ficar lá na descrição do vídeo e no final do vídeo também, pra você ver, ué, que que é isso? É, pois é, é disso que nós estamos falando, você viu que a respeito da bucha, na parte verde, que limpa até sem sabão, tem um lote de coisa que você precisa saber a respeito de sabão, eu não vou te contar um bocadinho, é um classinho de quando diz o outro, seu Mr. M do sabão, contar umas coisas que só sucede, que muitas vezes, nós não mostramos pra você, essa nossa bacia, ela tava furada né, e depois que nós gravamos o vídeo, ela começou a vazar, e, 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 e foi vazando italiano, esse outro sabão é aquele que também tá no vídeo, junto mesmo no meu vídeo, ele, ele tá aí também, tava bonito né, agora aquele do vídeo ali, será que ele tá aí mesmo, esse aí, esse aqui, esse é fogo que você viu no vídeo, olha aí, ó, que que é isso, olha aí, é aquele creme bonito daquele jeito, aquele gel chique, aquele tipo, não, mas com água quente, ele dissolve com beleza, mas é, nós vamos tentar né, né, é, até nós mesmos receita né, quando sabão taia, separa né, fala separar, separação de fases, esse trem, água quente é o processo, é um dos processos que faz pra, pra, pra voltar a se liquefazer, mas vai durar, olha aí, tá aí de novo, ah não, é, mas não, não bastou não, não acabou por ainda não, viu, nós vamos dar uma misturada nele agora, agora e vamos botar outras coisas, botar água fria, água fria também é bom pra esse trem né, é, 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 serve, água fria dá também, não deu, arco, isso aí agora é arco, não, com arco agora, o trem vai, 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 vai fazer mesmo, vai ficar líquido chique no último, vai voltar aquela maravilha também, e, será que esse trem vai dar certo, bom, efeito paliativo, desse assim que resolve na hora, tem um lote desse, agora, ah, tava faltando, é soda, vamos botar um bocadinho de soda líquida nesse sabão, 50 ml de soda líquida, aí vai dar certo, porque muitas vezes que separa, faz a separação, botar, é porque sobrou óleo, sobrou gordura sem saponificar, tá, isso faz sentido, faz sentido, pode muito bem, foi, né, aí sobrou gordura, é, é, não deu, a soda que foi pouco, não deu pra se aponificar, então, se botar um bocadinho de soda líquida, vai resolver o problema, então, você já salvou aí, né, soda líquida, bicarbonato não pôs ainda, mas pode também, bicarbonato, tem gente que faz, né, bicarbonato, água quente, água fria, tudo resolve o problema, aí vai ficar aquela maravilha, deu certo, não, não, ainda não, tá vendo, sabão é como eu falo pra vocês, né, eu falo muitas vezes, é uma caixinha de surpresa, nem nós que já tem um lote de ano com experiência, ensinando a fazer sabão, nós nunca conseguimos fazer dois sabões do mesmo jeito, mas agora não vai resolver o problema, nós vamos levar ele pro tanquinho, né, e bater no tanquinho, aí ele vai virar aquele trem bonito, você lembra daquele sabão que nós fizemos, 70 litros de sabão que também tá aí no card, pode ir pra Riba aí que tá no card, 70 litros de sabão cremoso, bonito, cremoso não, é líquido, né, que ficou chique no último, esse ficou bonito mesmo, eu vou te contar que aquele sabão também tá aí, mas eu fiz até um vídeo mostrando pra ele que, pra ser, o que que deu, e aquele sabão que nós fizemos no tanquinho, 70 litros que tá aí no card em Riba, aquele azul, bastou levar no solo, deixar o galão no solo lá, ele voltou a ficar líquido de novo, devia estar até hoje, né, mas uma maravilha, mas esse aí tava faltando isso, ó, botamos a água, deixamos bater, agora vamos botar bicarbonato, aí mais ou menos 300 ml de bicarbonato, nesses, naqueles 8 litros de sabão, com mais uns 30, né, litro aí, 40 litros de água, agora vai ficar bom mesmo, agora vai dar certo, né, agora não tem salvação, né, aí vai melhorar. Bom, eu vou adiantando pra você que, melhorando, resolvendo o problema ou não resolvendo, ou uma vez sabão, ele é sempre sabão, pode ficar sossegado, ele pode não servir pra vender, não servir pra enfeitar o pavão, né, ele fica aquela coisa feia, mas sabão ele é e sempre vai ser, ele vai interessar, só que tem um lote de coisa, né, de que faz de causa, razão, circunstância, que faz o sabão, separar as fases, sabão taiar, sabão ficar isso, sabão ficar aquilo, mas ele não vai deixar de ser sabão, de qualquer tipo, líquido, gel, espuma, barra, creme, de qualquer tipo, ele vai continuar sendo sabão e vai ter um efeito. Nossa, misericórdia, ficou bonito mesmo. Agora, olha aí, agora só falta, olha aí, só falta ele lá sentar, né, deixar descansar, que aí amanhã ele vai estar daqui, sabão mais transparente, líquido, ai, que coisa bonita, eu fico, olha, ficou bonito, líquido, né, totalmente transparente, vai sentar que vai ficar um, vai, quem sabe vai virar um gel, vamos ver, no outro dia, como é que ficou, destampa aí, desadradinha estranha, mas, ui, o que que aconteceu, meu Deus do céu, olha aí, olha lá, ah, meu Deus do céu, sai riba, né, lá embaixo ela virou, não foi não, viu, é de fora a fora, de riba até embaixo, ele virou esse creme aí mesmo, desse tipo, que se você me pedir a receita para fazer um creme desse, eu tenho certeza que eu não vou dar conta, não vou fazer, não vou, ah, então vamos bater de novo, para você ver que era só para o riba que tinha escuma, para o baixo não tem, né, não, é para o baixo também, é escuma mesmo, de fora a fora, de cabo a rabo, né, então, uai, como é que nós Deus do céu mesmo, uai, uai, eu falei com a D. Maria, e agora, a Maria, joga essa porcaria fora, não, vamos pôr se tem no galão aí, põe no galão, e não vai usando ele, vai, põe ele no tanquinho aqui, mas joga fora, não pode, né, e aí a D. Maria, já estava limpando a casa lá, né, tem umas paredes sujas, que os meninos botam as mãos, aqui as não, os cachorros encostam, aqui as coisas, e ela pegou um tiquinho dessa escuma no borde, levou lá, e voltou, e antes de eu acabar de botar nesse galão aí, ela voltou, Zé, parabéns, seu sabão ficou uma maravilha, né, isso é só esfregar a bucha, esfrega, joga uma água lá, passa a bucha com a escuma, e depois você joga, passa um pano na cozinha, nas azulejas, aquelas coisas lá, passa um pano, até fica limpinho nos vidros, mas é uma maravilha, ela gostou do sabão, foi, Maria, então, não, então, não precisa jogar fora, não, né, é mais uma descoberta, né, aí, o que eu quero falar para você é isso, que você não arranca os cabelos, não precisa, é, se suicidar aí, porque o seu sabão taiou, desandou, não, o resto que sobrou lá, que nós não conseguimos tirar do tanquinho, ela aproveitou lá para lavar umas roupas, e nós ajudamos ela, empurrou essas roupas para dentro, eu ajudei ela, lava a roupa, empurrei a roupa para dentro, é, né, esse senhor, né, porque nós também, cada um faz a coisa, né, e o sabão escuma, feito boca de cachorro doido, limpa, que é uma maravilha, né, dá certinho, ficou uma beleza, lá, com pouco prazo, o varalho de roupa estava cheio, né, e o trem deu certinho, então, aqui é o trem, né, assim, quando jogar um limão no cedo, você faz uma limonada, né, não xinga as pessoas, não, porque, às vezes, o trem não dá certo para uma banda, dá certo para outra, mas, de qualquer maneira, nós separamos uma parte aí, né, botamos na garrafa pet, num pedaço de pet aí, só para ver o que está sucedendo, nós sempre faz isso, ó, já tem aí, o que, uma sumana, que o sabão está aí, desse jeito, ó lá, a escuma continua escuma, né, e, desse tipo, com a textura muito boa, lá vai dando certinho, mas, embaixo, ele vem liquer fazendo, isso começou lá no fundinho, ó lá, com uma semana, já tem uns 5 centímetros de garrafa aí, já que é líquido, então, é aquele trem que eu falo, escuma, líquido, barra, gel, pó, e qualquer coisa, ele vai continuar sendo sabão. Bom, espero que você já gostou, né, que você já likeou lá no começo, se não likeou, like agora, se inscreva no canal, venha fazer parte da nossa família caipira, um abração para você, fiquem com Deus, e até mais, e não esquece de sinta o vídeo aí, não, tá bom, gradador? Nafe, nafe, neném, até!